Hoje em dia, quase todas as pessoas já sabem da importância e do poder de utilização das redes sociais. Acontece que muitos esquecem que não basta publicar algo. É necessário que as publicações tenham qualidade, principalmente no conteúdo visual, para que ganhem destaque e chamem a atenção das pessoas. Neste curso online de design gráfico para social media, ensinamos o passo a passo para você criar artes incríveis e profissionais, seja para você, seu negócio ou seu cliente. Durante as aulas, você vai aprender muito mais do que o uso das ferramentas. Você vai aprender todo o processo criativo através de vários projetos práticos e reais. Não importa se você está começando do zero ou se já tem experiência. Você também não precisa saber desenhar nem ser formado em design. Este curso é realmente inovador e possui uma didática bem facilitada, que vai te fazer alcançar novos patamares profissionais. Acontece que as vagas para turma que está aberta são limitadas e a promoção também. Então aproveita e garanta agora mesmo a sua vaga, que já estamos te esperando em nossas aulas. Um forte abraço e até já! Um forte abraço e abraço e abraço e abraço e abraço e abraço.